Boa tarde, o meu serpente é o meu amigo que ele vai ter no ex Mas atenção, a sua mãe baixinho, fofinho, gostoso É verdade Muitas miúdas querem É verdade, o nosso baixinho é muito animado O nosso baixinho então que está em alta Temos também para dentro da casa nova, rostos novos Completamente Temos também uma sua iluminada Temos as nossas rubricas Exatamente, temos então a curiosidade do Enfimada E o Serto Ritmo É para você que está do outro lado Fica sabendo que nestas curiosidades Ou melhor, nestas rubricas Vai aprender muito sobre a música angulana Tomei microdais Neste palco também vamos receber os melhores artistas Como sempre, os melhores artistas Vão passar então aqui neste palco mais famoso da internet Neste palco onde vem a oportunidade Há novos talentos, sobretudo E também há músicos já conceituados E nestes palcos Para além de ser então nós a sentar aqui Também serão adecidos com os melhores artistas da nova situação E não só Atenção, neste programa vamos fazer músicos Músicas que vão fazer muito sucesso Olha, esse banco aqui O nosso primeiro convidado Por sinal é um amigo Talentoso Ela começou a cantar por apenas 5 anos de idade É verdade É verdade Conte-se quando você tem idade O que é que você disse? Eu parei sim Em termos musicals, como é que estávamos na música? Eu sei que você estava... Você estava maluquinha, tchau Obrigada